Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos testar algumas maquiagens da linha Unsinhos Cariosos da Dalla. Eu não tenho uma base, eu não tenho uma paleta, mas tenho blanche, mas tenho batom, que inclusive quem me acompanha nas outras redes sociais já conferiu. Temos também máscara de cílios e pó solto. Não sei se é pó banana. É, pó finalizador solto. Então vamos testar todos esses produtos no vídeo de hoje. Já estou com a pele preparada, com contorno, tá? Sobrancelha feita também, então a gente já vai direto para esses produtos. Já deixa esse like para saber que você gosta desse tipo de vídeo testando maquiagens. Se é novo ou nova por aqui, inscreva-se e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos lá conferir tudinho que eu achei desses itens aqui dos ossinhos carinhosos da Dalla. Estão sabendo que está tendo vídeo, né? Segunda, quarta e sexta, às 19h15 ou às vezes às 18h15. Então, por favor, não percam, entendeu? Eu aviso sempre lá no Instagram e segue por lá também o primeiro link no box de informação. Estou tirando aqui o excesso de produto, né? Porque tem os pó solto. Mas, primeiramente, a gente vai utilizar o blanche. Esse daqui é na tonalidade, ursinha carinhosa. Olha que coisa mais força, gente. Isso daqui é pura nostalgia. Eu tenho 29 anos, né? Peguei essa fase aqui, coisa mais linda. E ele é esse tonzinho aqui, ó. Que dá até pena, né? De colocar o dedo, mas vamos lá. Olha, parece que não vai ser nada, né? Mas, ele tem um tonzinho. Vamos ver como é que fica na perca do pincel, que eu já até limpei. Esse aqui, ele está sujindo aqui, mas não está saindo mais nenhum produto. Vou pegar aqui. Ele esfarela um pouco, mas não me incomoda. E vamos ver como é que vai ficar. Ele é mate, ele não tem cintilância. Para quem gosta de cintilância, esse blanche não é para você. Mas, olha, mesmo tendo esse tom um pouco clarinho, quando a gente pegou ali, né? No slot. Ele pigmentou aqui, ó. Ficou com aquele tonzinho de saúde. Um rosinha mais queimado. Olha, estou trazendo até um pouco para cá, que eu nem gosto de trazer blanche para cá, né? Mas, vou fazer isso aqui. Ó, bem lindo. Ele é pigmentado, sim, tá? Apesar da sua tonalidade ser um pouquinho clara, ele é pigmentado e você constrói também. Olha que lindo. Eu estou acostumada com blanche cintilante, aí eu fico meio assim. Mas os blanches compactos não é. Os blanches opacos são bonitos também. Como aqui a gente tem um, dois, três, quatro itens, e você sabe que nesse vídeo de testando eu separo três produtos favoritos. No vídeo de hoje eu só vou escolher dois produtos favoritos, tá? Porque eu tenho quatro, gente. Enfim. Vamos agora para o pó solto. Ele vem nessa embalagem. Eu não sei se ele tem uma tonalidade específica. Tem sim. Essa daqui é a cor 2. Que é um tonzinho. Eu acredito que vai ser para iluminação mesmo. Não é tom de pele, não. Ele vem com lacre, que eu vou aqui retirar só um momento. Colocar aqui um pouco na tampa, para a gente poder dar uma observada. Ó. Vou pegar aqui. É, aparentemente fininho, ó. Novamente tirar aqui o excesso de produto nas linhas. E eu vou pegar uma outra esponjinha que está limpa. Pegar aqui o produto, ó. Para ver como vai ficar. Já deu uma matificada. E deu um blanc. Olha. A diferença. Esse lado aqui estou aplicando o pó e esse daqui. Tem pó solto e com pó solto. Ainda não tirei aqui o excesso. Mas eu sinto que ele é bem fininho. E ele deixa, ó. Bem saidoso a pele. Cadê o pincel de pó? Eita. O espelho caiu. Vou tirar aqui o excesso, ó. Ó. Aqui dá para ver bem nítido, ó. Olha isso. Como ele dá um blanc. Gostei, hein? Não retirou a base, hein? Nem corretivo. Gostei. Vamos para o batom. Que ele vem nessa caixinha aqui, muito charmosa. Essa daqui é a cor 5. Eu não sei se é apenas esse nome, tá? Ou esse número. Que define a cor. Mas, uai. E está escrito aqui 5, ó. Estou derrubando tudo hoje, né? E ele é esse tom de pink, de rosa, um pouco mais frio. Eu achei que não daria muito certo no meu tom de pele. Mas, como eu disse no início do vídeo, quem me acompanha nas outras redes sociais já viu. E observe agora. Tem um cheirinho de iogurte. Muito bom. Olha aqui. Que coisa linda. Olha. Eu adoro os batons da Darlene. Eles são bem sequinhos, tá? Ainda não secou aqui a parte de baixo. Que a gente depositou logo o produto ali. Então, ficou mais produto. Mas, com o mesmo aplicador, sem pegar novamente na embalagem. Consegui aplicar por todo o lábio. E olha que coisa mais linda. Enquanto ele vai secando aqui, a gente vai agora testar o último produto que tenho aqui, né? Que é a máscara de cílio dos sonhos. Ela é peel off. Então, ela vai sair em película com água. Tem proteína de triga hidrolisada. Manteiga de carité. Óleo de rícino. Maravilhoso. Vitamina E. E pantenol. Essa daqui é a rosinha. Não sei se em forma, se é de alongamento. Mas, acho que eu fui pelo aplicador, tá? E crowdfree, vegano, parabéns no fluir. Tô apaixonada nessa embalagem. Vamos ver aqui o aplicador. Despertinho. Ah, ele é compridinho. Mas, não deixa de ser grande, né? E é bem flexível. Serdes são bem curtinhas, olha. Então, vamos lá testar, né? Tô sem nada aqui. Pra ver o que é que vai entregar aqui. E eu não achei que veio muito molhada a escovinha, não. Achei que veio no ponto, tá? Mas, vamos ver aqui nos olhos como é que vai ficar. Olha. Olha que eu nem passei muito e já tá entregando. Olha o que é isso. Gente. Já tô passada. Apenas uma camada. E olha o alongamento que ela deu nos fios. Porque meus cílios, eles são bem curvados. Então, parece até que não existe olhando de frente. Mas, deu um alongamento aqui só com uma camada. E eu achei já incrível. Aqui já é uma segunda camada. E assim, alongamento, ela entrega muito definição também. Volume, eu não senti tanto. Mas, também, eu não sinto muita necessidade. Mas, tô avisando pra você que gosta de volume. E aí, vocês gostaram do resultado dessa máscara? E olha o batom como já ficou sequinho. Transfere muito pouco. E eu já comi, né? Utilizando esse batom. E ele saiu no centro, tá? E você consegue reaplicar também. Mas, também, tem uns cílios que vocês acham que fica, assim, magnífico. Olha isso. Enfim. Adorei essa máscara. Lembrando que esses produtos eu recebi da nossa lojinha parceira. Que é a Beleza Exterior, que entrega pra todo o Brasil. Inclusive, aqui em Salvador, a gente tem frete grátis a partir de R$30,00 em compras, tá? Vou deixar o link e o cupom de desconto que só é válido para as outras cidades da Bahia. E pro restante do Brasil. Salvador não consegue por conta desse frete grátis que a gente já tem, tá? Então, tem cupom e link aqui na descrição. Confere, garante lá seus produtinhos na loja Beleza Exterior. Pra fortalecer aqui o nosso trabalho. São recebidinhos, mas eu crio conteúdos e acabo indicando a loja pra vocês porque eu confio, tá bom? Vamos falar rapidamente de cada produto. Falando já da máscara que eu estava falando com vocês. Adorei o resultado dela, né? Eu gosto desse tipo de cílios que fica alongado, definido. E essa máscara me proporcionou e eu amei. Primeiras impressões muito positivas. Vamos para o blanche, que ele tem um tom discreto, né? É a cor ursinha carinhosa. Mas fica muito lindo, com um tomzinho de saúde. Ele é opaco. Aqui eu estou sem iluminador mesmo, tá? Porque depois eu vou criar um outro conteúdo com essa maquiagem aqui. Mas eu adorei também o blanche. O batom, maravilhoso. Estou apaixonada desse batom. Incrível. Pigmentadíssimo. Muito confortável. Sequinho. Muito bom. Por último, e não menos importante, temos aqui o pó finalizador solto na cor 2. Que achei bem fininho. Que deixou um acabamento bem sedoso na pele. Deixou matificado. Não está com um aspecto de ressecado. Então assim, até o momento, também está sendo um produto de primeiras impressões aprovado. Qual desses itens, assim, você gostou mais que eu testei aqui? Agora vamos para o nosso top 2. Porque como só tem 4 produtos, normalmente eu falo de top 3. Então eu vou falar só de 2, porque tem pouquinho produto. E eu vou escolher, em primeiro lugar, a máscara de cílios. Essa daqui, tá? Que tem outras. E em segundo lugar, o batom. Com certeza, foram os meus favoritos. Isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Porque eu acredito que tenha ficado curtinho comparado com os outros vídeos de testando. Mas enfim, espero que tenham gostado mesmo. Deixe esse like para me ajudar na divulgação. Inscreva-se, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E me acompanhe nas redes sociais. O Instagram, o QI, o QI, enfim. O TikTok, os links. Os links não. É só me procurar lá como Cleidinara, que vocês me acham. Tem muitos conteúdos que não vêm para cá. Eu sou o Peixeira. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.